Música Meu Deus, eu lhe agradeço pelo presente Presente que só o Senhor poderia me dar Eu falo de uma criatura amiga e divina De astral bem alto e tão feminina Por quem eu acabo de me apaixonar Eu que em todo o meu passado vivi a sofrer E emocionado vem agradecer A maravilhosa graça do amor Obrigado meu Deus, agradeço sorrindo Por esse amor divino Que o Senhor me mandou Agora não sofro mais sozinho Brilhou em meu caminho O alto astral do amor Na minha infinita tristeza eu vagava sozinho Jamais esperava a beleza de uma paixão Porém minha deusa encantada cruzou meu caminho Cobriu-me de afeto, calor e carinho Tirou-me do mundo da desilusão Agora sou menos um triste Nessa vida louca Tenho quem me abraça e me beija a boca Deixando em festa o meu coração Obrigado meu Deus Agradeço sorrindo Por esse amor divino Que o Senhor me mandou Agora não sofro mais sozinho Brilhou em meu caminho O alto astral do amor Brilhou em meu caminho 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 Brilhou em meu caminho